Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Vou chegar de magna aqui. Tem um cara ali, velho. Vamos cuidar para não reiniciar o PS4 ao invés de desligar. Por que? O que acontece se reiniciar? Dá licença. Vamos usar o Dead Silence aqui para os caras não ouvirem a gente. Vamos matar uns caras na faca? Só de zoas. Vamos matar uns caras na faca. Aqui, ó. Próxima vítima. É, esse aqui não vai dar, não. Esse não deu, não. Aí tu vai tomar um Spurro da mulher. Ah, entendi. Não, moça. É de boa. É de boa. Ai, ai, ai. Uh. Uh. Rapaz. É. Me interromperam. Double? Não entendi. Acho que foi Double. Ah, entendi o que você está falando. Ah, entendi. Não, não. É de boa. Não estou mais Spurro, não. Magnum, Magnum. Ô. Ué. Esse cara está aqui desde aquela hora? Que isso, mano. Pra que isso, cara? Uh. Levei mais um, hein. Balinha. Só foi balinha. E aí, David? Chegou tarde, velho. Estou encerrando já. Isso aqui é a última partida. Tem uns caras aqui em cima no container, né? Estunando. Safados. Vou tacar a faca nesse cara. Errei! Não! Comprar o gift pro passe. Aí sim, velho. Tomar ultimate. Não consegui te salvar, não. Não. Os caras não morrem. Vai ter uma galera aqui, ó. Se liga. Se liga. Mano, vetol. Vetol, vetol. Vamos carregar de novo, que os caras vão estar aqui de novo. Ó. Carregar aqui. Ai, mano. Fósforo nos caras, ó. Helicóptero. Helicóptero. Bora. Carrega. Vai ter cara aqui, ó. Vai ter cara aqui. Bora usar o helicóptero. Eu ia tentar não morrer, mas... Deu não. Dá licença. Usa o helicóptero aí. Vamos usar o fósforo já de uma vez, né? Se a mulher mandar buscar. Pelo menos já gastei os streak tudo. Bum. Que isso? Ô, louco. Dá licença. Errei. Errei de novo. Ô, quebraram o meu helicóptero, essa impressão? Nossa, mano. O que eu tô fazendo com esses caras aqui? Pelo amor de Deus, velho. Você tá louco. Deitar no chão aqui. Usar o... Usar o bagulho aqui. Tomara que eu não morra. Né? Porque esse jato, ele me mata às vezes. Mano. É... 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 Genial, né? Genial. Genial, velho. Qual o signific... Uh, dancei. Mano, tamo com um tantinho bom de kill, hein? Cinquentinha já. Tá na metade da partida, velho. Caralho, vou manter. Vou manter, que o negócio aqui tá doido. Vou ver se eu pego mais um Harrier. Ó. Ó. Dá licença. Dá licença. Galera, vocês podiam me dar uma força aqui, né? Aí, boa, boa. Boa, 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 boa. Valeu, 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 valeu. Vai virar spawn, vai virar spawn. Morri. Morri. Mano, eu fiquei cego, velho. Ô, faltou pouquinho pro outro Harrier. Rapaz, faltou muito pouco. Mas valeu aí, galera. Pera. Cadê o Zuzu? Que sobra do passe? Será que eu compro o V3? Não, velho. Compensa, não. Código antigo, assim, às vezes você nem acha a sala direito. O que é esse control shot? É o... Notal? Control shot é um bagulho que você bota no analógico. E ele... Deixa mais duro, mas resistente. Não é resistente, deixa mais... Mais duro. Mais duro. Aí fica mais fácil de mirar. Eu só jogo com isso aí, velho. Não dou canto de jogar sem, não. Como é que é? É bem mais fácil esperar o natal pra comprar o jogo do que comprar o jogo antigo. É, isso é verdade. É porque ele já tem esse aqui, né? Ele quer comprar outro. Tem cara nas costas, fudido. Nossa, mano. Perdi outro vetor, velho. Me... 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 Ó, o tanto que nerfar essa pistola, velho. Essa distância da bala que eu dei, mano. Cê tá louco. E aí, limito. Como é que vai? Eu queria dropar mais 80 kills nessa daqui. Mas não vai dar, não. Vamos dar uma carregadinha de leve aqui. Levar esse cara camperando aqui. Foi mal, velho. Vamos ver que tem uma galera ali, mano. Cega não, cega não, cega não, cega não, cega não. Tô jogando na mesma partida. Que isso, cara? Mentira, sério? Caralho. Errei, mano. Oi. E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? Caralho, é o corpo, mano. Se eu ouvir a voz do maluco, eu falo, é o corpo. Eu tô jogando comigo. Caralho. É, eu fui lá, mano. Voltei o que tá gravando lá. Eu tô jogando na Twitch. Caralho, mano. Tô jogando o corpo, mano. Que foda. Que isso, cara? Tô tremendo, mano. Tremi não, trem não, trem não. É nóis, velho. Caralho, mano. Mano, vou invadir esse negócio aqui com a Magnum na mão. Vou tentar não morrer. É, morri. Cara, eu tô com 79 kills, mano. Vamos ver se eu consigo passar dos 85. Dar outra partida. É, esse cara aqui não tinha jeito, não. Eu ia perguntar por que você atrasou. Eu falo, foi o trânsito. Né? Tem um cara aqui, ó. Nossa, errei. 84, mano. 84 kills, ó. 85, viado. Que isso, cara? 85, mano. Cê é louco. Vou ter que salvar isso aqui também. Porra, mano. Caralho, velho.